O Rio de Janeiro está passando por uma mudança que está dando certo e merece a nossa atenção. Uma grande ação da prefeitura está moralizando e ordenando a cidade. Carro estacionado em lugar proibido é revocado. Calçada obstruída é liberada. Vendedor ambulante só pode vender produto e alimento legalizado. Enfim, o choque de ordem está mudando o Rio. Depois do choque de ordem para cá está mais melhor. A praia para se trabalhar, né? Eu achei que melhorou bastante, agora está mais organizado. Agora chegou a vez do choque de ordem mudar a nossa cidade. É, muito apertado, né? Tem que andar espremido. Chega de calçada suja, obstruída, anúncios irregulares e gente que acha que o espaço público pode ser privatizado. Manaus vai dar um choque de ordem nisso. Nós estamos com a esperança que nunca tivemos de ver um Manaus diferente e moderno. Se você também quer mudança, participe, respeite as leis, denuncie, ajude Manaus a mudar para melhor. Prefeitura de Manaus. Você merece uma cidade melhor.